O que é que eu faço com essas abelhas? Tá rodando, mãe? Tá, mãe? Ela subiu na ração, pra ver se consegue comer. Ai, o outro não quer ser filmado, não. Fim, não é, pô. Tava vindo comer, quando viu, saiu. Os patinhos. Depois também que os ganchos vieram, não precisou podar mais a grama, não. Muito pelo contrário, vai ter que agarrar pra ver se dá conta. Um instantinho que a gente coloca o milho quebradinho e enche de abelha. O que é 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 que é